Goleiro, goleiro, goleiro Agora Jojo, fica no gol Luiz Vai Luiz, vai Luiz, pegou Quem vai chutar agora? Foi gol de novo Vai Luiz, vai Vai Luiz, olha a bomba do Luiz Golaço, golaço de Luiz Vai Joaquim, agora é gol de Joaquim Dá uma bomba Jojo, a bomba Grande defesa Não atraves